Esse aqui é o vídeo demonstrativo do alfabeto de madeira, no caso aqui só tem letras, também pode ser alfabeto numérico. No caso ele também pode ser adquirido em diversos tamanhos, no caso tem os tamanhos padrão que são 5, 7 e 9 centímetros, esses são os tamanhos padrão, que lá no blog tem a tabela de valores. E no caso quem quiser estar adquirindo em medida diferente, é só estar entrando em contato. No caso todos aqui tem 9 centímetros e é feito em madeira de pinos. No caso quem quiser estar adquirindo, é só estar entrando em contato através do e-mail que está disponível no blog www.feitodemadeira.blogspot.com E lá tem informações adicionais, no caso esse aqui pode ser usado tanto para efeito decorativo ou educativo.